Eu não pensei que isso fosse acontecer. Você existe. Assim como eu não pensei que você respirasse, usasse terno, ou tivesse essa cara. Bom, é um prazer, Eric. Eu tentei não pensar em você. Eu tentei fingir minha vida toda. E você fugiu, fugiu para sempre. Eu tentei não pensar que você se esqueceu de mim. Meu pai. Agora está aqui na minha frente, um ser humano com tão espelos quanto os meus. Sabe, Eric, que eu quero ter um filho? É, eu quero levar ele para passear, para tomar um sorvete, para andar de pedalinho na lagoa. Essas coisas de pai e filho, sabe? Quero perceber que ele tem os olhos iguais aos meus. Ou pelo menos que o nariz tem alguma coisa minha. Só queria ter você do meu lado. Desde o início, sabe? Eu queria que você tivesse me levado no hospital quando eu quebrei o pé. Que você entrasse pela porta qualquer dia à noite. Eu queria não ter chorado no dia dos pais. Mas eu não tive ânimo, sabe? Eu não tive ânimo para levantar da cadeira e ver que buraco se enfiou meu pai nesse mundão. Olha, um pai se preocupa com o filho e vai atrás dele para saber se ele está na escola, se ele está comendo de chocolate, ou se ele está se drogando numa esquina. E você não teve capacidade de me procurar, seu idiota, imbecil, para ver se eu estava fazendo bobagem na rua. Tá bom? E agora eu vim com a maior cara de pau querer procurar o filho. Para que eu ia correr atrás de alguém tipo você? Me diz. Não. Eu não quero ouvir nada de você. Porque agora eu pareço um... Eu pareço um monstro. Que quer agarrar a sua caça e devorar ele todinho. Mas você não vale a pena nem isso. Não vale a pena ter você perto de mim. Acho que eu não consigo. Eu não vou conseguir te chamar de pai. Nem desce. Pai. Melhor você ir embora. E deixe o tempo rolar. Quem sabe... Quem sabe um dia... Daqui a uns 30 anos... Eu te perdoe. Vai, Eric. Vai se tocar no buraco, o dia. Onde você... Se enfiou. Por 30 anos. Tchau. 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 Obrigado.